E aí, pessoal? Tranquilo? Grande, César. Como vai, William? Tudo bom? Gui, tudo certo? Aí, agora a máfia está completa. E aí, vamos conversar de licença? Bora. Vamos lá. Olha lá, tem um cachorrão aí. Sempre tem, né? Tem cinco aqui na tela e um latindo em algum lugar. Boa, César. Ou seja, só um de raça, então. O raça vira lata. E a gente está ao vivo falando essas bobagens, né? É. Está ao vivo já? Está. Está ao vivo. Está sempre. Entraram ao vivo. Entraram ao vivo. Bom, deixa eu fazer a apresentação. Então, vocês preferem se apresentarem ou quer que eu apresento vocês? Posso apresentar, sim. Deixa para cada um se apresentar, hein? É. Então, tá. Manda ver. Quer começar, Galvão? Opa, pode ser. Pode ser. Fala, pessoal. Tranquilo. Obrigado por estarem aqui com a gente. Meu nome é Galvão. Bom, eu sou desenvolvedor web há mais de 25 anos. Trabalho há mais de 20 anos com linguagem PHP. Sou diretor da PHP Conference Brasil, que é considerado o principal evento de PHP da América Latina. E sou diretor da Confloss, que é um evento novo de Salto Livre que estreou esse ano no mês de agosto. Sou palestrante, sou professor de pós-graduação no Paraná, em Santa Catarina. E sou programador sênior na Viva Web, que é uma empresa de Maringá, no Paraná. Acho legal que o Galvão começou a programar para a web, assim, no começo da internet, assim. Com lápis, aquela coisa, né? Era com lápis e papel, César. Programava da web para cartão perfurado, né? Parece que é mentira. Deixa eu aproveitar que eu peguei a palavra, mas antes de apresentar, eu lembro que o primeiro curso de programação que eu fiz foi IBM Assembler barra 360. E era lá, mas de papel mesmo, assim. Porque só tinha que chegar na máquina para fazer os exercícios quando tivesse o negócio mais ou menos certinho. Bom, eu sou o César Brod, sou diretor de relacionamento com comunidades do LPI para os países de língua portuguesa e espanhola. E estou envolvido com essa questão, ou estive bastante envolvido com essa questão aí de licenças de software. Tanto porque durante bastante tempo, o Galvão não sabe disso, eu produzi, especialmente através da cooperativa Solis, uma série de softwares que estão aí para a comunidade, para o meio acadêmico, e a gente usou licenças em software livre. Mais adiante, eu acabei trabalhando, primeiro, com o apoio a alguns legisladores brasileiros aí, que começaram a criar leis e instrumentos para permitir a utilização de software livre dentro dos vários governos. Acabei trabalhando um ano dentro do Ministério do Planejamento, onde eu era responsável pelo portal do software público brasileiro e pela infraestrutura nacional de dados abertos, onde um grande incentivador aí do software livre, que foi o Corinto Meff, trabalhou comigo, era meu chefe naquela época. E depois, quando surgiu a GPL3, aí eu acabei participando por parte ali do da Electronic Frontier Foundation, a convite do Lawrence Lessig, dos debates ali, que acabou depois virando a GPL3, e já confessando que nem tudo que eu acreditava que deveria ir para lá foi. E é isso. Eu esperava que fosse um pouco mais. É, naquela época, sim, já se falava bastante da questão da proteção do software livre para a nuvem, mas até acho que é um assunto que a gente pode conversar depois, assim, para as pessoas que são consumidoras de tecnologia, a licença de software, ela passa a fazer muito menos sentido a partir do momento que tu não tem mais o software instalado na tua máquina e tu é consumidor de um serviço que está na nuvem. E a ideia que alguns de nós tínhamos naquela época é que a GPL3, mesmo com esse pensamento na questão de nuvens, dispositivos para a internet das coisas, não impedia que o conhecimento pudesse ser encerrado dentro de algum produto ou dentro de algum serviço que fosse oferecido pela nuvem. e me pareceu que, meio que, como aquilo seria, esse caminho seria inevitável, a discussão foi abreviada na questão do texto da licença. Quer se apresentar, Will? Opa! Bom, meu nome é William Grazzo, eu sou desenvolvedor web há uns 15 anos, mais ou menos. Trabalhei já muito com back-front, mas nos últimos anos eu tenho me especializado mais, principalmente no lado front-end. Eu sou entusiasta aí do mundo open source também, junto com essa galera. Tenho alguns projetos publicados nas minhas contas. E também atuo fortemente nas empresas, todas as últimas empresas que eu estou trabalhando, eu estou ajudando elas a trilhar um caminho de inner source e de open source, para começar a publicar e contribuir de volta com a comunidade que essas empresas já absorvem muito, há muito tempo, só estão onde estão por causa do mundo open source, né? Vitor, passa a mão. Opa! Sou Vitor, para quem não me conhece, Vitor Matos, e estou atualmente como presidente da Alizantec, uma cooperativa na área de tecnologia. Nós atuamos 100% com software livre. No Brasil, somos três cooperativas que atuam com software livre. A Alizantec é uma dessas três. A nossa sede fica no Rio de Janeiro, apesar de que nós trabalhamos 100% remoto. Temos profissionais da Bahia, de Joinville e até de Portugal, no nosso time. E os nossos projetos estão todos no GitHub, temos prontos no GitLab também, para quem quiser. Tem vários tag-ados lá com o Hacktoberfest, com o Topper, na verdade, não é uma tag, que quiser contribuir. E isso aí também é algo interessante para a gente levantar a bola durante o papo, é a questão dos spams no Hacktoberfest, que acho que, de repente, pode ser uma boa aí para a gente comentar. Não sei se está dentro da pauta, mas seria legal, porque estou recebendo bastante spam de pull request nos records aqui da empresa. Então, todo projeto que a gente faz para os clientes, eles estão sempre com licença aberta. A Alizontec é uma cooperativa que surgiu dentro da comunidade, eu também cortei na comunidade de PHP Rio, e ela surgiu inicialmente entre profissionais da comunidade PHP Rio, e a gente tem expandido com profissionais de outros estados e até de fora do Brasil. Bom, é isso. Bacana. Galera de peso aí. Vamos colocar a Ana aqui também, então. Olá, Ana. Oi, gente. Salve, Ana. Se apresenta aí. Bom, então, eu sou desenvolvedora, eu sou acadêmica de sistemas de informação também, e, bom, eu estou iniciando, esse é o meu primeiro ano, na verdade, no Rocktoberfest, eu e o Gui, a gente teve essa iniciativa de trazer essas palestras, então, para ele, já é um pouco mais experiente, já fez algum Rocktoberfest, mas esse é o meu primeiro. Então, iniciando aí com vocês. É, eu não fiz, porque esse é o primeiro que tem evento, mas eu participei de alguns, né? Sim. Como evento, esse é, está inovando agora, né? Vamos ver como é que acontece nos próximos aí, porque, como o Victor falou isso, ele já deu até uma conversinha, né, mas eles já arrumaram um tempo de execução aí, pelo menos, né? Já colocaram ali que o nosso repositório que aceitar participar, vai participar, né? Vamos ver se vai continuar esse evento aí nos próximos anos. Eu acredito que sim. É uma coisa legal, né? Se gerenciado, vale a pena manter. O Gui, se apresenta também para o pessoal que está entrando agora. Tá. Eu sou o Guilherme, Guilherme Sikneri, eu vivo de Sik, eu trabalho aí, tenho quase 15 anos, na área web, era mais programador PHP, era com os técnicos PHP e o JavaScript, tudo que envolvia o website ali, e de uns 5, 6 anos para cá, acabei ficando mais focado no front, né? O front-end veio crescendo, né? Tem abrangido uma grande parte aí de aplicações, né? Está demandando mais estudo, tem bastante área de estudo também, e eu identifiquei bastante. E o Android, eu acompanhei o começo do Android e o crescimento do Android, onde ele está hoje. Não sou GDI do All Wheel, né? Mas eu gosto bastante do framework. E estamos aí, sou também co-fundador do Dev Paraná, a gente faz conferências anuais aí, e meetups. E está rolando, inclusive, eu vou deixar o link aí também, essas semanas aí, dessa semana passada, até semana que vem, estou tendo lives diariamente, vou colocar o pessoal que também puder acompanhar. e agora, com o Hacktoberfest também. Vamos tentar tirar o que tem de bom desse evento e dessa, querendo ou não, campanha de marketing, né? Mas vamos aproveitar isso para o lado do open source, tirar a parte boa disso. E é isso aí. O bem e o mal, né? Então, vamos tirar o que dá de melhor aí. É isso aí. Uma parte boa da pandemia acabou sendo foi essa oportunidade, né? De ter bastante evento online. Poder ter muito mais do que normalmente tinha, né? De estar tendo um seguido do outro ultimamente. Então, de ponto foi o lado bom. É, hoje mesmo tem cinco eventos diferentes acontecendo aqui. Eu estou aparecendo hoje aqui. Eu já participei de outro. E eu já apareci hoje no DevTest. Eu estava brincando uns dias atrás que eu não sei se nessa pandemia aí eu tenho participado mais de live ou mais feito com a fermentação natural. Gui, deixa eu... Tu falou da questão do PHP. O Galvão, pô, é uma referência em PHP. E aí, quando vocês estavam falando nisso eu estava pensando também. Porque ali, quando a gente começou o desenvolvimento do Sabu, em 99, também era em PHP. E a gente chegou durante algum tempo. Tivemos o prazer de receber o Rasmus Lerdorf lá na nossa equipe de desenvolvimento por um tempo. E o Sabu chegou a ser o maior projeto em termos de linhas de código em PHP no mundo durante bastante tempo. Mas eu estava pensando agora se a gente for pensar nessa questão aí do começo da internet especialmente a internet interativa com sites dinâmicos e tudo mais. A questão da adoção do lado empresarial de soluções desse tipo e num momento, naquele momento falando ali final de 99, começo dos anos 2000 o PHP era a opção. Não tinha, assim, na realidade alguma outra coisa para criar soluções web dinâmicas que não fosse o PHP com MySQL com PostgreSQL. Aí eu queria perguntar para vocês vocês acham que... Eu estou pensando nisso agora, tá? E por isso que eu quis perguntar para vocês. Vocês acham que essa questão de uma atenção maior às licenças de software livre teve a ver com a penetração do PHP no mercado empresarial? É um bom funcionamento. Na minha visão eu creio que não. Eu acho que a grande penetração que a linguagem teve e eu sei porque eu estava lá eu sempre brinco que uma das vantagens de ser velho é que eu vi as coisas acontecerem. Ninguém contou para mim. eu estava lá. Então, quando a web começou lá em 96, 97, mais ou menos você tinha basicamente três opções de fazer um site dinâmico. Você podia usar SSI com Apache que era um módulo basicamente que era algo mega tosco ou seja, você basicamente podia colocar variáveis dentro de uma página e brincar com elas e brincar com elas digamos assim mas nada em termos de banco de dados, e-mail principalmente formulário nada muito rebuscado depois você podia trabalhar com o script CGI em C ou em Pell Pell derrubou C de colhada porque ninguém queria ter que usar a rede em uma página web então Pell derrubou completamente C nesse sentido e, ironicamente, PHP derrubou Pell então foi sempre uma busca pela simplicidade então como Pell era mais simples do que C Pell ganhou de C como PHP era mais simples do que Pell PHP ganhou de Pell então eu creio que a grande popularidade que a linguagem teve nessa época e foi basicamente em 99, 2000, mais ou menos também, César que eu migrei do Pell para o PHP que eu comecei como programador Pell então eu realmente creio que foi uma questão mais de gosto do mercado do que uma questão de licença acho que até nessa época as licenças estavam engatinhando ainda era tudo muito novo e muito pré-histórico ainda tudo muito uga-buga antes de 2000 você falou isso faz tempo já ou se faz mas galera eu acho que para quem está começando quem está assistindo agora ou quem vai assistir depois o mercado brasileiro acho que ainda não está tão acostumado com questões de licença de software e tudo mais acho que talvez a gente devia começar um pouco mais mas me virando por baixo e daí queria aproveitar e perguntar para vocês o que vocês entendem por licença de software e por que ela é importante o que é e por que o que ela existe por que ela está aí William assim até falou a questão da da realidade brasileira mas é uma realidade assim do mundo esse assunto de licença de software apesar de ser um assunto importante especialmente para quem produz e produz usando como parte de seu software outros softwares que estão aí sobre licenças variadas mas é uma coisa que é tão ainda obscura que um dos pedidos recentes que a gente teve no LDI foi criar uma certificação que tivesse que incluísse o conhecimento dessa questão de licenças que não lançamos ainda ainda está numa fase de estudo que é a certificação BOS que é Business of Open Source mas veio justamente dessa necessidade aí de tirar especialmente para quem hoje contrata trabalhos de desenvolvimento que vai receber um software para disponibilizar na nuvem e que ali vai ter uma biblioteca que pode ter uma licença que daqui a pouco pode colocar em risco aquela aplicação que foi colocada ali que o pessoal começou a se preocupar com relação a isso mas assim em linhas gerais para quem está chegando aqui e está querendo entender o que é uma licença de software a licença é aquilo que justamente vai te dizer quais são os teus direitos na utilização daquele software então as licenças vão desde as licenças que a gente chama do tipo de aluguel que são as licenças típicas dos softwares proprietários como o Microsoft Office talvez seja o maior exemplo onde tu não é dono do software tu não pode modificar tu não pode emprestar não pode copiar o software pertence a Microsoft e tu está alugando aquele software para utilizar na tua máquina e no outro extremo então tu tem as licenças de software livre que aí são garantidas pelas quatro liberdades tu pode usar pode copiar entregar para quem quiser pode modificar a partir daí tu tem que ter o acesso ao código fonte e pode distribuir essa cópia modificada também ou seja são licenças e aí tem vários sabores tem as licenças assim como a GPL que são as licenças que a gente chama de licenças virais ou seja um trabalho derivado é infectado por essa mesma licença então ele vai garantir a liberdade a partir do primeiro lançamento daquele software até a sua evolução até licenças mais permissivas e aí assim eu até uma das coisas que eu penso assim no caso do PHP o PHP teve uma fácil uma adoção pelas empresas além da questão da simplicidade que o Galvão mencionou muito bem o fato de ele ter uma licença que te permite usar o PHP e criar softwares proprietários com o PHP o PHP como linguagem não passa a licença dele adiante para os trabalhos criados com o PHP então foi uma linguagem que deixou assim as empresas produtoras que não estavam entendendo e não entendem até hoje muito bem dessa questão de licença de software tranquilas com relação à utilização da linguagem mas hoje assim eu acho muito interessante essa conversa até com as pessoas que estão aqui e eu coloquei logo lá no comecinho as licenças elas estão se afastando tanto do usuário que pelo fato das coisas estarem na nuvem tu não tem tu não sabe se tu está usando do outro lado um software proprietário ou não tu está de novo assinando pela utilização daquilo e ficou assim uma coisa tão trivial e tão banal que a gente fica acostumado a clicar no eu aceito de tudo muitas vezes sem ler os termos de absolutamente nada e aí a gente chega em situações que a gente tem hoje aí que eu achei esse filme da Netflix recente aí o dilema das redes muito feliz que a gente tem coisas como a influência da internet e das redes sociais nas eleições e em tantas outras coisas aí que afetam diretamente a opinião das pessoas pro lado bom e pro lado ruim sabe eu acho o máximo que a Amazon já sabe o meu perfil de compra e eu não preciso me preocupar quando é que eu preciso comprar shampoo detergente pra cozinha essas coisas porque a Amazon já me avisa e já tem assinatura da maioria desse produto então a gente aceita certas comodidades e a gente não se preocupa muitas vezes assim o que que vem do outro lado dessa comodidade que a gente aceitou já falei demais deixa eu passar a mola concordo pegando pegando o gancho do que o César comentou a questão da de entender o que que é uma licença também no contexto de web a gente necessariamente passa pela questão da privacidade dos dados isso é algo super importante se nós temos alguma aplicação que nós sabemos que ela é desenvolvida com alguma licença livre pelo menos dá um pouco mais de segurança pra quem tá utilizando aquele sistema porque você tem como de alguma forma auditar como aquele sistema é feito né eu acho maravilhoso a licença do PHP por ser MIT é uma licença que te dá a liberdade como o César comentou de poder fechar até o código da aplicação só que por um outro lado essa possibilidade de fechar o código da aplicação acaba gerando sistemas proprietários que a gente não sabe o que que tá rolando ali por trás né a gente não tem como auditar então é super importante também quando a gente vai utilizar algum sistema procurar saber quais as tecnologias que estão sendo utilizadas naquela aplicação qual é a licença dessas tecnologias se tem como eu também auditar esse software de alguma forma por isso que eu acho também super interessante o lado da da GPL e a GPL que são licenças que como o César comentou uma licença mais viral né que elas de uma certa forma ela obriga que quem utilizar aquele sistema ou customizar aquele sistema precisa manter aquele código aberto não que todo mundo faça isso mas pelo menos a licença ela dá essa essa possibilidade aí de de ter um pouco mais de tranquilidade falando da questão de GPL fica a lançando uma semente aí pra da polêmica o WordPress que é uma plataforma que tem uma licença GPL tem um botão de plugin que é praticamente proprietário só pra lançar a semente aí passa a bola pro próximo vale lembrar um detalhe que se o repositório não tiver licença não pode usar né o pessoal às vezes vê que não tem licença e ah tão tranquilo não pelo contrário puxa que forra para as colinas se o software não tem licença ele não você não tá deixando claro se você pode usar ou não e a pessoa pode processar de outras formas por causa disso né então se você quer trabalhar se você tá compartilhando alguma coisa e você realmente quer que as pessoas usem é essencial disponibilizar uma licença em cima daquilo falando como elas podem usar em cima disso daí um ponto também interessante é que a gente pode chamar de redes sociais de nerds né GitLab e GitHub tem lá uma opção pra você visualizar a saúde do teu código né e nesse itemzinho lá tem como você ver se o código tem licença ou não se você coloca uma licença ele te dá um plusinho a mais lá de que o teu código tá ficando legal isso aí é super importante quem não coloca a licença no código é importantíssimo colocar no GitHub apesar de ser uma plataforma proprietária é uma plataforma que incentiva bastante o trabalho com projetos com licenças abertas né e dá pra você selecionar qual tipo de licença que você quer na dúvida tem até como você identificar poxa eu quero fechar o código disso algum dia então a gente facilita dizendo qual tipo de licença que você vai adotar não precisa ter um conhecimento profundo das licenças é Vitor aproveitando essa questão aí fechar o código algum dia ou não fechar tu trabalha numa cooperativa que produz software e software livre eu tenho conversado com muita gente e até tentando convencer algumas empresas e pessoas a transformarem seu software em software livre e eu defendo a ideia de que o fato do software estar sob uma licença livre ou não não tem absolutamente nada a ver com o modelo de negócio e o sucesso da empresa eu queria saber se tu se os outros concordam com isso Perfeito isso é excelente as pessoas elas acham muito que tendo o software proprietário ela vai perder o mercado a gente pode até fazer uma comparação o Uber tem um código proprietário pediu que existisse outras empresas com código proprietário fazendo a mesma coisa que o Uber faz não praticamente quando lançou o Uber já tinha um montão de outras empresas que faziam a mesma coisa então o que faz uma empresa crescer e ter sucesso no mercado não é a licença do código que ela coloca pelo contrário é o marketing que ela tem é como ela lida com esses dados então a licença estando livre eu vejo até como um plus a mais para a empresa ter um maior sucesso porque ela pode além de oferecer um software para as pessoas algum sistema para as pessoas utilizarem ela pode falar para essas pessoas olha auditem o que você está usando porque é algo seguro o que uma empresa proprietária não pode fazer tanto que se a gente for pegar por exemplo sistemas de banco rodando em Android por exemplo você liga o logcat que é para você verificar o log do Android você vai ver que tem várias notificações ali quando você abre o aplicativo do banco acessando redes da Google redes do Facebook que são redes proprietárias aí fica aquela questão poxa será que vale a pena realmente eu estar utilizando um software proprietário o problema é que com o banco a gente não tem escolha não tem nenhuma plataforma de banco no Brasil que seja livre eu acho que existe um outro ponto que é interessante como acho que o César mais ou menos comentou sobre isso o nosso mercado é um mercado muito jovem então esse mercado online esse mercado web esse mercado conectado da maneira como a gente conhece hoje ele existe há pouco mais de 25 anos ou talvez 30 se exagerar um pouquinho e isso em termos de tempo de um mercado existir é muito pouco é só a gente lembrar que bancos de dados relacionais por exemplo existem há 60 ou 70 anos ou algo nesse sentido então eu acho que a gente passou já por algumas coisas então eu nunca esqueço que durante alguns anos eu tive que lidar com a situação de uma empresa não querer usar uma licença livre e ao mesmo tempo também não querer usar uma linguagem que ela não gera um binário ou seja uma linguagem que você lê o código fonte você enxerga o código fonte porque a empresa pensava que aquilo ia fazer com que alguém roubasse o seu produto e é sempre bom a gente lembrar que você ter todo o código fonte de um projeto na sua mão não significa que você vai entender para começo de conversa porque o troço é desse tamanho então você vai passar três anos lendo aquela porcaria lá e você não vai entender nenhum o que está acontecendo e o segundo ponto é a gente ter um pouco mais de humildade também porque o seu produto mesmo valendo milhares de dólares ou milhões de dólares não significa que seja uma prova da genialidade de ninguém então existe muito isso também mas eu acho que desse ponto pelo menos a gente já conseguiu passar um pouco talvez não totalmente mas quase que já deixamos isso para trás mas eu acho que ainda tem pontos segurando esse mercado e eu fico pensando se isso não é simplesmente uma questão de realmente maturidade ou seja isso não é uma coisa que é claro que a gente vai seguir realmente tentando mudar isso mas tem partes dessa coisa toda que só o tempo muda só o tempo cura o que tu comentou é bem interessante porque o que eu vejo muito é que o software livre possibilita o crescimento de uma empresa se a gente for olhar o que tem de site na internet praticamente 30% da internet é feita em WordPress é uma plataforma com licença livre e mais de 80% aproximadamente 80% dos sites da internet também são desenvolvidos com uma linguagem que tem licença livre que é o PHP então o software possibilita mais contribuidores no projeto possibilita o crescimento do do projeto né o que eu vejo muito com a galera que pensa nessa linha de pô vou fechar o código são empresas que acabam crescendo não por ter fechado o código mas por conta do marketing da pessoa que não tem nada a ver com o código que está fechado ou aberto mas empresas que abrem o seu código acabam crescendo muito mais a gente vê aí o WordPress que domina hoje aproximadamente 30% da internet Vitor eu lembrei de uma de uma história agora em São Doutor eu não lembro agora exatamente o que foi que o Galvão falou também mas que me fez lembrar disso entre 2006 e 2009 eu trabalhei como consultor da Microsoft eu coordenava os laboratórios de código aberto da Microsoft no Brasil então eu tinha uma equipe na Unicamp uma equipe na URGS e fazia alguns projetos com a Unesp também eu achava o máximo que eu ganhava dinheiro da Microsoft para distribuir entre pessoas que estavam fazendo software livre mas na época era até interessante Galvão deve lembrar um pouco dessas histórias assim fiquei meio visto assim como meio que vilão da história mas eu acompanhei algumas histórias muito interessantes e aí eu vejo assim o quanto que isso evoluiu para como a gente chegou hoje até esse ponto que aí já é outro assunto Microsoft adquire GitHub Microsoft está evoluindo aí para daqui a pouco a gente vai ver um kernel ou Linux no Windows mas naquela época a Microsoft tinha um cara que era o Bill Huff que era o cara responsável por esses laboratórios no nível global e ele foi o cara que ele estava vendo vocês falaram o Libreco por causa do WordPress ele estava vendo a quantidade de gente que estava começando a usar o WordPress o Drupal ou outros sistemas gestores de conteúdo dentro de um AMP na Microsoft e aí tinha uma dificuldade de instalação do MySQL aí ele pegou o time dele e eles fizeram o XML Installer da Microsoft para facilitar a vida das pessoas que queriam instalar o MySQL aí para instalar o MySQL na Microsoft no Microsoft Windows naquela época então ficou só um processo Next Install como todos os outros softwares da Microsoft aí o pessoal do como é não lembro mais como é que era o nome do SQL da Microsoft acho que era acho que era meio SSQL não lembro mas aí o pessoal desse produto chegou e falou para o Bill Huff poxa tu viu que esse teu instalador aí está roubando o nosso mercado do SQL Server aí ele falou assim não então vocês vão me desculpar porque se é um instalador que está roubando o mercado de vocês não é porque existe um instalador é porque o produto é ruim e a partir daí foi interessante ele acabou sendo demitido da Microsoft mas o interessante é que me parece que a partir daquela época a partir de provocações desse tipo acabaram fazendo eu tive oportunidade nessa época que era engraçado a Microsoft tem uma coisa bem interessante eles querem te levar para o lado deles então ele sabendo assim que eu era do lado contrário eu tive a oportunidade de ter um almoço para o Steve Ballmer e fazer perguntas para o Steve Ballmer e aí eu perguntei para o Steve Ballmer isso daí foi em 2006 mesmo primeiro ano que eu estava antes de eu começar o meu contrato com a Microsoft aí eu perguntei escuta qual é a final da Microsoft com relação a softwares livres ele falou assim bom é o seguinte a gente não quer cometer com softwares livres o mesmo erro que a gente cometeu com a internet de ter ignorado a internet no começo e depois correr atrás então a gente quer entender essa coisa de software livre ver onde isso está fazendo sentido no mercado onde a gente puder crescer e ganhar dinheiro nós vamos entrar junto onde a gente perceber que a gente vai perder dinheiro nós vamos destruir então quer dizer era uma visão assim bastante clara que era obviamente não era a visão que a gente tinha com relação a como o software deveria ser feito mas é aquela coisa fica muito mais fácil do ir contra um inimigo se esse teu inimigo é claro e fala exatamente aquilo que ele pensa mas aí o legal é que o que eu comecei a ver foi que a partir desse momento aquela visão do Steve Ballmer começou a enfraquecer e uma das razões que eu vejo disso foi que eles começaram a contratar gente mais jovem que já conhecia já estava começando a explorar o Linux e aí começou a entender o porquê que era importante trabalhar em colaboração então acho que se a Microsoft hoje chegou nesse ponto de estar a namoradinha do software livre eu acho que começa ali por questionamentos desse tipo se o meu instalador que eu fiz por um produto livre faz com que eu perca mercado peraí o problema está no meu produto e eu acho que em termos de posicionamento empresarial a gente viu que eles podem ter demorado um pouco mas nunca deixaram de ganhar dinheiro Eu queria aproveitar nessa direção que a conversa está indo perguntar para vocês acho que ficou claro o que a gente está falando até agora que software livre não quer dizer que eu não possa ganhar dinheiro e ter o meu modelo de negócio e daí eu queria ver com vocês quais são os principais modelos de negócio para quem de repente está pensando em montar uma empresa ou abrir o software da sua empresa que fazem sentido no mundo open source e quais os principais tipos de licença que de repente podem ajudar a entre aspas se proteger um pouco para não deixar tão de repente para permissivo como de repente com uma licença viral ou alguma coisa do tipo quem quiser responder fica à vontade como ninguém abre o microfone abre primeiro eu ia ter que ser quase um modelo de negócios eu acho que é um pouco amplo mas quando a gente parte para trabalhar com software livre é a mudança no marketing como a gente está vendendo como a gente vende o produto quando a gente está vendendo um software com uma licença proprietária o marketing é focado em olha esse código só nós damos suporte e isso é algo bem crítico porque se a gente pensar uma empresa que está adquirindo um software com uma licença proprietária e o fornecedor daquele software deixa de desenvolver aquele produto acabou para a empresa então é muito na estratégia de marketing se eu chego para o meu cliente e sou sincero que falar olha esse produto que eu estou desenvolvendo que eu estou te entregando ele está com uma licença livre e eu não sou o único detentor do conhecimento para manter ele funcionando você pode procurar um outro fornecedor eu estou abrindo para para a empresa para o meu cliente olhar e confiar no que eu estou entregando para ela de que não é uma caixinha fechada e de que aquele produto ele vai ter uma longevidade muito maior o código fonte está na mão do meu cliente ele não vai ter custo nenhuma surpresa de custo com licença de software de agora comprei o código fonte vamos instalar isso aqui no servidor vou precisar de uma licença de do sistema operacional licença do banco de dados licença de mais não sei o que com software livre não tem essas surpresas então para o cliente final é muito mais vantagem acho que não tem nenhum problema expor algumas informações mas acho que ano passado se não me engano teve uma licitação aqui no Rio de Janeiro para aquisição de licença de software do Office 365 foi uma licitação de 3.2 milhões de dólares de reais quer dizer o que eu faço com 3.2 milhões de reais sendo que existe uma plataforma livre que é o Nextcloud que oferece a mesma coisa que o Office 365 faz e com muito mais segurança porque eu consigo auditar consigo colocar no servidor que é da minha própria empresa não estou colocando os meus arquivos em posse de terceiros está muito mais aderente à compliance então eu acho que não é muito a questão da quais as as licenças de repente mas é muito mais o marketing que você vai fazer para vender o teu produto você vai dar muito mais segurança para o teu cliente eu acho que o exemplo que tu usou do Nextcloud é fantástico e até o Nextcloud tem uma história interessante porque o desenvolvedor principal o Frank Karlichek que era da comunidade de KDE quando ele criou o primeiro produto que era para fazer o que o Nextcloud hoje faz era o Oncloud aí como toda empresa que estava crescendo recebeu investimento e tal e aí formou-se o Board e o Board decidiu então vamos fechar esse produto acharam que fazia mais sentido trabalhar como software proprietário Frank Karlichek não teve dúvida saiu com o código fonte que era GPL até aquele momento fundou a Oncloud aliás fundou a Nextcloud e está aí hoje a gente sabe qual que é a empresa maior eu queria colocar um outro ponto Vitor em cima da questão que tu falou eu acho que além da questão da empresa e do ganhar dinheiro eu acho que trabalhar com licenças livres para o desenvolvedor que está começando o seu projeto no GitHub no GitLab é extremamente importante porque mostra primeiro ele está disposto a expor o código dele e receber colaborações e quem escreve o primeiro código pô e mesmo escrevendo o primeiro código assim já dentro de empresas eu tenho que admitir assim que a versão 1.0 do Sagu era horrível era um código totalmente aranha até a gente chegar num ponto que o Galvão fala que todo desenvolvedor PHP deveria criar seu próprio framework então a gente fez a gente acabou criando um o código foi melhorando mas assim quando tu coloca quando tu te coloca quando tu coloca o teu código como vitrine mostra que tu está nessa nossa rede social de nerds de hackers aí para quem está para força de contratação isso é extremamente importante tá então hoje assim tu vê muitas empresas que quando eles vão contratar essa coisa assim para empresas mais modernas aí de tecnologia essa coisa de currículo não existe é o teu perfil no LinkedIn e quais são os teus repositórios no GitHub no GitLab o cara quer ver o teu código eu lembro que era talvez o Rasmus Lerdorf tenha sido visionário no começo assim que ele começou com aquela assim show me the code tá então é é o que o pessoal quer ver hoje agora de novo eu acho assim que essa questão da disponibilização do software e a licença a partir do momento que a gente recebe o software na nuvem e a gente só usa a gente tem que ter e aí eu acho que a questão da licença viral ela ajuda sim mas na massificação da utilização do software ela acaba perdendo um pouco o sentido porque tu não sabe a licença daquilo que está por trás então acho que hoje assim a gente tem que eu não sei mas eu acho assim que talvez a gente tenha que dar um passo além na questão do que a gente fala de liberdade e licença de software para liberdade geral do conhecimento sabe e a forma como o conhecimento é utilizado e o quanto o conhecimento social de quem somos nós pode ser danoso e aí a gente vê coisas assim como a LGPD e outras iniciativas de outros países assim que são muito boas mas a gente vê por outro lado mesmo do lado dos legisladores de quem está aí fazendo as leis e protegendo as leis coisas do tipo assim pô dá uma ordem para fechar o WhatsApp sabe para abrir mensagens de WhatsApp são coisas assim que estão tão fora da realidade que a gente vive que não fazem sentido sabe então tem todo aquele grande dilema assim a gente quer proteger a privacidade das pessoas mas a gente também quer proteger a sociedade como um todo e às vezes a gente se preocupa a gente quer proteger a sociedade como um todo do do hacker que vai entrar num computador de alguém eu sempre digo assim é muito engraçado há um tempo atrás pô gente desculpa eu falo demais mas vou terminar rapidinho um tempo atrás eu participei de um seminário sobre a questão da internet das coisas foi lá em daqui a pouco no Maranhão lá no Maranhão com nossos amigos lá do Gustavo e tal e aí teve uma pergunta da plateia tipo pô internet das coisas não tem segurança nenhuma como é que esse negócio vai evoluir aí ele fala assim às vezes a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança das tecnologias mas o fato é a gente se a gente for fazer analogia com a nossa casa e isso é muito propício nesse momento de internet das coisas se eu coloco uma fechadura o cara vai e arromba com um pé de cabra sabe se eu coloco uma porta de aço o cara consegue abrir com uma bomba então não importa assim as salvaguardas que a gente coloca na tecnologia sempre vai ter alguém de má índole que vai chegar e vai romper essas barreiras e vai fazer os seus ataques e hoje o que a gente vê infelizmente assim é que os ataques são muito mais maliciosos e bem coordenados apesar de com empresas grandes que oferecem os nossos dados para que nós como pessoas sejamos manipulados do que esse ataque aí de uma invasão de um de um ransomware de alguém que vai chegar e vai entrar na máquina de alguém e vai exigir um resgate isso daí é o tipo de coisa que sempre vai exigir então vai existir então acho que quando a gente trabalha essa questão de licenças eu acho que a gente tem que começar a pensar muito bem como a gente forma pessoas para que tenham essa índole de viver e conviver bem em sociedade e aí é muito difícil como é que a gente vai chegar e a gente vai colocar um texto uma licença que vai dizer assim seja bom para com os outros não faça o mal sabe e aí eu fico assim eu tenho esse dilema muito grande na minha cabeça depois uma conversa com o professor professor Dereck Kitz o quanto que de fato nós inventamos a palavra a palavra foi ótima a gente começou a conseguir se comunicar melhor colocamos a palavra escrita a gente fez a nossa que a gente sabe ir adiante mas a palavra falada a palavra escrita elas não levam adiante tudo que é o pensamento tudo que a gente de fato pensa então tem muita coisa aí que existe na hora que a gente forma a índole das pessoas que a gente quer que as pessoas sejam boas tem coisas que não adianta a gente escrever num papel então eu fico pensando assim qual que é a licença aí sei lá 4.0 5.0 qual que vai ser essa nova licença aí que vai nos permitir a todos vivermos numa sociedade justa sendo que a gente sabe que não consegue colocar tudo isso no papel e a própria GTL V3 é um pouco disso a GTL V3 por trás dela assim como foi com a GTL V2 todas as intenções eram incrivelmente boas sabe mas a gente vê que pra certas coisas não não funciona então sei lá acho que eu no fim foi uma reflexão que eu coloquei não respondi acho que eu só coloquei mais perguntas ainda um ponto interessante que você colocou aí é que pessoas assim que não às vezes priminho também na família pergunta mas por que que você não estuda isso de invadir todas as pessoas você não tem vontade de fazer isso aí eu pergunto você tá passando na frente de uma casa e o portão tá aberto é por esse motivo que você vai entrar lá pegar a TV da pessoa e sair com ela é por esse motivo que você vai sei lá fazer alguma coisa errada porque o portão tá aberto sabe não não pelo mesmo motivo o muro eu consigo pular o muro eu não vou pular o muro lá pra quebrar a janela dele é só porque dá pra fazer sabe é até a pessoa que tem conhecimento técnico todo ela acha que se dá pra fazer então ela pode fazer né eles deveriam estar se precavendo porque dá pra fazer isso não é assim que tem que pensar a gente deveria ser igual igual muros aí que dá pra fazer mas é índole né é caráter sabe que não dá sabe que não pode fazer então não faça não ameaçar igual o pessoal faz com o Hansel e sabe é nessa parte web como não não tem um lei agora tá começando a ter mas como é uma coisa nova é o pessoal acha que pode fazer qualquer coisa né parece que é outra realidade tem uma pergunta aqui ó e uma coisa que tem se tornado muito comum é oi consegue citar não uma coisa que tem se tornado comum também é da nossa área o pessoal conseguir invadir conseguir entrar mas ir lá e avisar a empresa né por boa índole mesmo avisar onde está o problema e demais isso é um ponto bom do open source você pega um projeto que muitas vezes muita gente já mexeu muita gente já achou os pontos de vulnerabilidade do sistema então ele se torna um pouquinho mais seguro eu vejo isso pelo e-commerce né que é uma plataforma meio que um plugin do wordpress pra e-commerce e pelo fato de ele ser open source e tudo mais ele acabou sendo o mais seguro que tem então às vezes você construir do zero não seria tão seguro quanto pegar um código open source mas tem esse ponto também Exato né empresas fechadas elas costumam prezar muito por segurança por obscuridade né eles acham que ninguém viu é mais ninguém viu é mais seguro né só que todos os estudos e todos os exemplos que a gente vê por aí mostram o contrário né que no geral quanto mais aberto quanto mais pessoas vêm mais seguro é né o próprio TSE aí abriu as poucas vezes que eles abriram pro pessoal poder abrigo as urnas eletrônicas né com especialistas de verdade na área quase todas as vezes eles encontraram falhas graves assim sabe coisas juvenis pra quem conhece a área e sabe o que tá fazendo coisa que nunca aconteceria se o código fosse aberto sabe se as pessoas que tem interesse que a democracia funcionam entendam minimamente daquilo pudessem estar olhando aquilo no dia a dia sabe e é engraçado que isso acontece até dentro das empresas mesmo sabe é muito comum que as áreas de segurança das empresas né elas sejam fechadas até pro inner search ninguém pode ver o código disso porque cara e a mesma coisa do open search sabe se outras pessoas que estão das próprias áreas de canais muitas vezes estivessem consumindo aquilo pudessem ver aquilo no mais detalhe elas poderiam apontar falhas que elas estão vendo afetar o usuário final mas elas não sabem como está acontecendo ali dentro então é realmente bizarro outro fato interessante também é que até na época do Kevin Metinic lá não era sempre tudo eletrônica né ou pela rede os primeiros hackers se não me engano eram blinkers né via telefonia né e usavam também naquela época já muita engenharia social não era só tecnologia aí lá e aí o Kevin Paulson né oi Kevin Paulson que é fenomenal é o guardinha sair pra ver que hora que ele sai é malandragem né também envolvida não é só tecnologia pegar um gancho aí do que o César comentou é em relação a a a a licença e segurança de dados e tudo né que isso é algo que a gente preza muito aqui na na cooperativa é que a gente tem que pensar em relação a proteção é dos nossos dados com as big techs e as soluções proprietárias porque não é porque a gente tem um software gratuito que é o melhor software que a gente deve utilizar porque sistemas gratuitos eles precisam de alguma forma software livre não é software de graça só pra gente começar aqui o papo tá mas quando eu falo de sistema gratuito tô me referindo a por exemplo a eu gosto de dar nove vezes porque eu não tenho nenhum problema com isso Google Classroom a gente tá colocando a educação inteira do Brasil na mão de uma empresa altamente proprietária que tem por objetivo coletar dados então está entregando pra uma empresa que nem brasileira é dados de alunos dados de estudantes sendo que isso poderia estar dentro de dentro das próprias instituições utilizando soluções livres como por exemplo o Moodle que é a solução livre que é mais utilizada nas faculdades por aí e a gente tá entregando pra uma empresa que tem por único objetivo controlar dados pra fazer o que o César acho que o César comentou logo no começo da live de que é interessante a gente pegar às vezes o celular quando termina uma viagem e ver uma mensagem olá como é que foi você estar em tal lugar pô como assim eu falei pro meu celular que eu tava naquele lugar e aí a gente começa a pensar que a gente fica inserido numa bolha a Mozilla Foundation mandou uma uma carta agora pro Facebook até em relação a isso porque pedindo pra que o Facebook acabe com esse negócio de sugerir grupos pros usuários e isso são coisas que acontecem em redes proprietárias a gente não tem o controle do que que tá acontecendo ali eu não tenho o controle dos dados que eu tô entregando e a gente fica total na mão dessas empresas então fica a dica aí pro pessoal dar uma olhada dentro dessa parte de dados num documentário chamado de Dema das Redes é super interessante recomendo aí pra maratonar no final de semana não maratonar pelo filme só mas pra assistir agora nesse final de semana e pensar em relação a a licença né porque existem redes livres que a gente pode ficar fora de uma bolha e existem redes sociais que são proprietários que a gente tá inserido dentro de uma bolha é legal o proprietário ali porque a gente recebe conteúdo dentro do que é o meu interesse mas se você chega lá e curte um livro de algum autor específico você vai ficar o tempo inteiro vendo coisas daquele autor e quando não é o que você quer você só quer estudar uma curtida ali e pronto e acabou o Pierre Chévy há um tempo atrás há bastante tempo atrás também foi ali anos 90 ele escreveu não lembro agora qual foi o livro depois até eu posso procurar mas ele dizia que as pessoas a partir do ano dois do ano dois mil em diante elas seriam cada vez mais imortais porque todos os traços da tua vida tu tá deixando em vários pontos aí da rede e aí Google Classroom né então a gente pega aí agonizada a partir da época de alfabetização e a gente já tá conhecendo o que que é essa criança as redes estão conhecendo tem um eu gosto muito de ficção científica tem um o Battlestar Galactica teve um spin-off chamado Caprica e nesse Caprica ele conta a história já vou dar um spoilerzão geral aqui a filha do cara que seria o Mark Zuckerberg do futuro ela morre e ele com o DNA consegue recriar o corpo dela mas com todas as interações dela em toda a rede ele recria tudo aquilo que ela era toda a consciência todas as lembranças todas as atitudes o caráter graças ao que ela foi deixando nas redes sociais então é interessante pensar nisso o que a gente tá deixando aí de marcas a gente daqui a pouco pode ser clonado não só fisicamente mas intelectualmente também é assustador quando a gente começa a pensar o quanto que a gente entrega de dados e ao mesmo tempo por outro lado não dá pra negar o quanto que a nossa vida ficou mais fácil também com a questão da internet então tem os dois lados aí a gente só tem que ter cuidado porque tem esse lado assustador aí que o dilema das redes coloca muito bem eu só queria trazer um outro ponto pra essa parte do nosso papo aqui porque o que eu vejo como um dos principais problemas que a gente tem hoje na realidade sempre foi mas a coisa se tornou um pouco mais evidente agora porque o software hoje ele permeia tudo então a nossa a nossa indústria é sem sombra de dúvida a melhor indústria pra se trabalhar porque ela simplesmente tá inserida em todas as outras então se isso tivesse sido realmente planejado em termos de business o cara que planejou isso cria o prêmio Nobel de negócios criaria categoria pra dar o prêmio pro cara porque é a ideia mais esperta que existe no mercado inteiro mas o que que acaba acontecendo o nosso mercado ele se move rápido demais pra maioria das partes envolvidas na realidade pra grande maioria até pra nós mesmos então ele se move rápido demais pras empresas ele se move rápido demais pro próprio mercado ele se move rápido demais pra países ele se move rápido demais pras pessoas tá e o que eu considero o maior problema aí não é a Google ou o Facebook ou a Oracle ou seja lá quem for é é me perdoem o cinismo mas eles estão fazendo o que a empresa faz que é crescer e ganhar dinheiro não interessa por quais meios tudo bem tem toda uma questão de ética mas aí é uma outra conversa e um pouco ingênua na minha opinião mas na minha visão o maior problema que nós temos é que o usuário médio e a usuária média são basicamente ignorantes então essa questão toda de você aceitar todas as licenças de software mesmo que a Apple esteja dizendo que ela passa a ser dona da sua alma imortal ou que o Facebook vai poder usar a cor da sua roupa de baixo como identificação digital pra pagamento ou qualquer bobagem do gênero porque agora a gente já tá querendo entrar nessa história de Pix e sei lá mais o que porque o próprio poder público brasileiro como empresa que é só quer saber também de facilitar pro povo gastar o dinheiro porque o que interessa pra todo mundo é isso é que seja cada vez mais fácil você pegar o seu salário e torrar de todas as maneiras possíveis e impossíveis e nós temos uma grande massa de usuários e usuários hoje que mal sabem o que é web pra começo de conversa ou mal sabem o que é um browser ou mal sabem o que é uma conexão ou o que é um modem ou o que é um wi-fi o que é um cabo de rede ou o que é um cookie por exemplo e dessa maneira não tem a mínima ideia do potencial de prejuízo disso tudo em cima delas e por não quererem realmente se educar em função disso e por quererem aceitar todas as licenças para ser usuário do novo aplicativo do verão o mais rápido possível para ser cool então com tudo isso você cria um mercado que é basicamente a tentação perfeita para qualquer empresa explorar até a última gota de sangue claro então você tem várias questões no meu celular por exemplo eu tenho um solterzinho que ele mata tudo que é processo que está rodando em pano de fundo e não sei se vocês sabem disso mas eu acho bem interessante só para dar um exemplo só para avisar todo mundo se vocês deixarem eu e o César falamos por 12 horas os dois sozinhos então mas um dos um dos softwares mais realmente famosos para celular foi o Shazam porque a ideia é genial do software ouvir a música que você está ouvindo e através de um algoritmo é dizer para você qual é a música e qual é o artista e etc e tal qual é o disco e tudo disco mas enfim depois que a Apple comprou o Shazam não sei se vocês já perceberam mas todas todas as vezes sem exceção em que o software sofre uma nova atualização ele misteriosamente aparece em background todas as vezes que ele é atualizado todas e ele tem pontos que eu ainda não consegui realmente perceber quais pontos são exatamente mas ele tem pontos de trigger em que ele surge em background de novo mesmo você não tendo e é por som obviamente mas eu não consegui ainda perceber exatamente qual é a trigger que faz ele rodar e se você parar para pensar é um absurdo é um total absurdo é um completo absurdo porque é muito clara a intenção por trás disso só não enxerga quem não quer o pior cego é aquele que não quer ver só que como você tem autoridades ignorantes usuários ignorantes um mercado que em grande parte é ignorante também porque acaba se tornando também usuário do seu próprio veneno digamos assim então tudo isso gera uma situação em que a coisa se torna completamente impossível de você prevenir então na minha visão e vocês podem achar que eu sou pessimista mas na verdade eu sempre sou a alma da festa mas a minha visão é ironicamente otimista eu acho que essa e me perdoem pelo termo mas eu não creio que exista um termo melhor para definir isso essa sacanagem toda só vai terminar quando o usuário finalmente se der conta porque ele é a grande força em números e portanto em dinheiro e em tempo de vida desse mercado e só vai terminar quando o usuário se der conta do que está acontecendo se educar e passar a dizer não eu não vou usar essa porcaria aqui porque eu não quero porque eu não acho engraçado a Alexa me ouvir eu não acho isso engraçado de ela me ouvir sem eu pedir ou do Shazam me ouvir sem eu pedir ou do Google Assista me ouvir sem eu pedir porque ora vejam só que curioso todos os assistentes digitais escutam você sem você pedir ou seja nós temos o primeiro bug universal do mercado inclusive que curioso que é um bug que ajuda tanto as empresas e a ninguém mais então é basicamente desculpem é básico é isso eu fico indignado é mas é de indignar mesmo aquele caso lá que você está comentando alguma coisa fala sobre algum assunto e daqui a pouco você começa a ver propaganda desse assunto e deixa claro e isso acontece mesmo eu já fiz faz o teste fala se você precisa comprar uma fralda um tênis da Nike abre o Facebook algum aplicativo daqui 15 minutos você me fala se você não viu e acontece o pessoal não acredito mas meia hora ele esquece já não tem importância mas tem uma pergunta aqui da Esther ela pergunta o seguinte vocês acham que empresas que tem software livre tem mais facilidade de contratar desenvolvedores também acredito que ela esteja se referindo ao pessoal ficar mais atraído por essas empresas é isso Esther encontrar mais profissionais eu acho assim que a resposta da pergunta para Esther é sim mas eu também digo que mesmo empresas de software proprietário estão mais inclinadas a contratar desenvolvedores que trabalham com software livre eu trabalhei com na época nem faz tanto tempo assim até um pouco mais de um ano atrás a minha vida era dupla eu trabalhava com LPI mas eu também prestava consultoria para migração de empresas para métodos ágeis e em várias empresas eu ouvia o pessoal do RH dizendo que gostava de contratar pessoas que conheciam linguagens típicas de software livre PHP grande nos grandes casos é porque a pessoa que já programava com linguagens em software livre se adequava mais facilmente a qualquer outra linguagem qualquer outro framework que era gente que já estava acostumada a trabalhar em grupo receber contribuições e buscar por soluções do que aqueles que estavam fechados ali no mundo proprietário mais uma opinião sobre isso posso comentar um pouquinho essa boa então o que o Gui comentou aí antes isso de falar e aparecer uma publicidade isso comigo não acontece meu celular é Flores eu até dei uma tal que não conforte sobre isso software livre ele é currículo e facilita demais saber o que a pessoa está contribuindo com o projeto de software livre para fazer a contratação e aqui na Liseum Tech é até meio que pré-requisito a gente colocar no nosso time pessoas que contribuem com o projeto de software livre porque é a nossa cultura então fica aí a dica para quem não tem nenhum tipo de contribuição com o projeto de software livre de começar a repensar as tarefas da empresa onde trabalha se a empresa trabalha com uma solução altamente proprietária mesmo sendo com alguma linguagem livre ou framework livre você pode desenvolver a sua tarefa com licença livre se você está consumindo um plugin um componente um pacote dentro da aplicação que é livre por que você não desenvolve o que você está fazendo com licença livre também se você precisa por exemplo colocar uma pessoal que é de front preciso colocar um slider ali para exibir fotos no site por que eu vou fazer isso com a licença proprietária eu posso implementar isso com licença livre e entregar para a empresa e com isso a empresa ganha você ganha e está fazendo o currículo o dia que você precisar partir para uma outra oportunidade de trabalho você já vai ter currículo para apresentar então facilita demais a contratação de desenvolvedores que já trabalham com software livre quando o dev trabalha com software proprietário pode ser às vezes um desenvolvedor fenomenal só que não tem como eu saber bate aquele currículo na fila ali eu vou dar uma olhada pô beleza várias tecnologias aqui que a pessoa trabalha mas o que ela faz eu não sei descarto o currículo eu prefiro dedicar mais o tempo em quem tem método cultural com a cooperativa que nós trabalhamos com software livre e vou trazer alguém para o time que já contribui do que botar alguém que não está contribuindo em nada com projetos de software livre tem muita empresa que às vezes até pede um currículo assim um pouco mais formal para o RH mas o cara quer ver mesmo o objetivo dele eu acho que é pode falar até que o programador acaba sendo bom ele conhecer principalmente o PHP eu era uma pessoa um pouquinho contra o PHP que a minha geração ela já veio numa geração assim que adorava zoar quem programa o PHP mas uma coisa que eu notei é que o mercado ele é muito maior para quem está começando agora e acaba indo mais assim para o lado de algum outro tipo assim não tenta mexer tanto com WordPress ou outras coisas assim acaba se nichando muito dentro do mercado e acaba fechando muitas possibilidades então bom tanto que dá de ver a quantidade de sites que utilizam WordPress e a quantidade que não então até para quem está entrando no mercado isso é muito é um ponto assim a se levar em consideração é falando aí do WordPress tem a questão de plugin quem trabalha com WordPress está sempre decidindo mexer criar algum plugin fazer alguma coisa ao invés de fazer proprietário faz livre ontem mesmo eu peguei um sistema que é o chamado Lime Server é o maior sistema de server que tem com software com licença livre praticamente quase tudo que você encontra no concorrente proprietário você vai ver no Lime Server eu estava querendo algum plugin no Lime Server para fazer notificação das mensagens no chat da empresa não encontrei nenhum o que eu fiz desenvolvi com licença livre e coloquei lá então assim é a gente mudar a forma de você pensar a construção do software para quem trabalha com WordPress é mudar a forma como pensa na criação do plugin dentro da LGPD também é um negócio muito importante a gente pensar na segurança de dados então se a gente está trabalhando com uma licença proprietária o exemplo que eu já trouxe aqui se eu estou utilizando um Google Drive vou dar o nome aqui porque eu gosto de dar nome aqui na empresa a gente usava Google Drive e o que aconteceu? tinha uma pasta lá que era da empresa dentro dessa pasta a gente criou foi criando outros diretórios e compartilhando com algumas pessoas específicas alguns arquivos e alguns diretórios chegou um momento que a gente viu que um arquivo lá com dados sensíveis da empresa tinha sido criado por alguém que não estava mais nem na empresa como é que a gente faz para pegar esse arquivo de volta? a Google não permite isso aí isso foi a gota d'água para a gente migrar para a software livre a ferramenta de gestão de arquivos aqui na empresa a gente migrou para o Nextcloud na migração foi o outro susto como é que eu pego esse arquivo de volta? não tem como já era se a gente está trabalhando com algo livre está muito mais aderente a LGPD do que uma solução proprietária a solução proprietária ela meio que camufla mas no final das contas tem vários problemas ali em relação à segurança e quando a gente coloca o core da nossa empresa nas mãos de uma Big Tech botando aí no caso de empresas que trabalham na área de educação uma cooperativa educacional por exemplo adotando um software proprietário como o Google Classroom a gente está alimentando cada vez mais o monopólio e matando o mercado de trabalho então a gente está alimentando o monopólio de uma empresa que já está com a intenção de pegar aqueles dados e também que o outro lado a gente colocando nas mãos de uma Big Tech como essa acaba também com a ideia do próprio evento que a gente está citando aqui que é o Hacktoberfest que é de praticar o hacking como é que eu vou fazer o hacking em uma plataforma proprietária se eu estou utilizando o Moodle na minha instituição na instituição de ensino que eu estou trabalhando eu posso pegar e separar de repente um período uma parte ali do auditivo com os alunos vamos criar um plugin aqui para o Moodle vamos aprender como é que funciona a ferramenta que vocês estão utilizando e de repente a partir daí despertar o interesse e até surgir novos profissionais e transformar a vida de alguém com algo proprietário a gente não consegue fazer isso o hacking não existe essa parte do se a licença de se trabalhar com o pensar se é bom para a contratação eu concordo com o que o pessoal falou acho que tanto para quem está procurando emprego quanto para as empresas que estão querendo contratar é muito bem-vindo e ajuda muito eu cansei eu trabalho muito na parte ajudando o pessoal a contratar pessoas em todas as empresas que trabalhei é muito comum a gente principalmente para as pessoas mais sêniores dar uma fuçada no GitHub e ver o histórico deles lá então se a pessoa tem código dela projetos delas mesmo às vezes de estudo não precisa ser um projeto super famoso mas cara estou vendo que você está praticando isso que você fez aquilo que você experimentou isso daqui é muito mais fácil até para direcionar em uma entrevista e como para as empresas que estão querendo contratar é muito comum eu já vi várias empresas que trabalham com open source direto ou indiretamente mas que tem alguma coisa que eles falam abertamente que isso é uma estratégia também de contratação principalmente se o projeto der certo e ficar famoso porque vai ser muito melhor para eles contratar as pessoas que já tem uma experiência com aquilo de mercado até em outras empresas usando as ferramentas deles para poder contratar internamente então empresas como o Facebook com React o Angular com o Google e tudo mais para eles é muito fácil para eles contratar pessoas em vez de ter um ferramental interno que só eles conhecem poder contratar pessoas que estão usando as ferramentas deles em outras mil empresas como mesmo se o projeto não ficar famoso for só uma coisa estou abrindo aqui só para o pessoal ver mesmo que o projeto não bombe se eu for para uma empresa se eu tiver interesse de ir para uma empresa que eu possa minimamente olhar qual o estilo de código deles qual o tipo de projeto que eles têm e tudo mais principalmente se eu for trabalhar com aquelas ferramentas para mim vai ser um diferencial muito bom se eu ver poder ver poder gostar em vez de completamente a cegas então para mim isso é muito positivo eu sobre isso que você falou Victor eles não quiseram nem conversar sobre o assunto ou porque igual eu estava pensando se fosse você se a pessoa tivesse criado o arquivo sobre o seu intelecto a empresa te manda embora e o arquivo é seu a sua ideia você colocou num drive que estava lá dentro mas a ideia é sua a empresa manda embora e aí ela é dona da sua ideia agora o Google está certo ou não o arquivo é seu deixa eu responder isso daí rapidinho Gui há um tempo atrás eu conheci um projeto belga que era um projeto Get You basicamente era assim era um tipo de um chaveirinho com um leitor NFC que tu ia para um evento para um show tu clicava com aquele chaveirinho em alguma coisa e automaticamente aquele teu interesse ia como um link para a tua rede social para tu poder pesquisar mais sobre isso era hardware aberto e era software aberto aí uma das perguntas eu levei o esqueci o nome dele agora mas levei o CEO da empresa para palestrar na Latino Air e aí veio uma pergunta para ele tu não acha que isso que tu está fazendo é alguma coisa que deveria ser patenteado e tal aí ele falou assim olha do jeito que eu conheço o mercado não adianta absolutamente nada se eu patentear se a ideia for boa e for interesse de uma grande empresa como o Google ou Microsoft eles vão criar alguma outra coisa que quebrariam a minha patente fariam a outra patente em cima então não é a questão da patente ou da licença que vai me proteger ainda nessa linha que tu falou assim indo para o lado bem real será que o Google vai proteger mesmo essa ideia? será que é o Google que vai proteger? e outra se você quer a sua ideia é pegar a sua ideia e abrir para a comunidade a empresa não ela te mandou embora e quer guardar uma coisa valiosa que já foi trabalhada em cima claro o cara tem isso aí mesmo que eu ia dizer era exatamente nessa linha tipo tanto o problema é que tanto a empresa e talvez a pessoa que queira a ideia protegida eu já entendi que esse não é o caso mas o problema maior foi nessa questão por que que essa ideia deve ser protegida de alguma forma seja pela empresa seja pela pessoa sendo que se houver um grande interesse essa ideia vai ser reproduzida de alguma forma eu acho que a gente tem um exemplo muito recente que a maioria de vocês aqui conhece o Google do tamanho do Google criou uma rede social que era o Orkut que tinha milhares e milhares de pessoas aí veio surgiu o Facebook que era uma rede social igualzinha mas tinha mais charme por alguma razão mas era a mesma coisa sabe o MySpace ninguém fala em MySpace sabe então quer dizer essas ideias aí que existem qualquer um qualquer empresa pode chegar e se apropriar então eu não acredito muito assim tanto na proteção da ideia pela empresa quanto na proteção da ideia pela pessoa e eu acho nesse sentido o Vitor tocou um pouco nesse assunto que parece ser o mais natural mesmo se a gente pensa em termos de sociedade a gente sempre trabalhar com o conhecimento livre uma última coisinha bem rapidinha eu prometo que eu não falo mais ainda em cima da questão da Esther eu vejo assim no LPI a gente lançou uma certificação faz 3 ou 4 anos agora que era o Linux Essentials que as empresas pediram para que a gente lançasse essa certificação porque o que que acontecia o pessoal que tinha a primeira certificação que era o LPI que era o LPI nível 1 que é o administrador de sistemas em Linux vinha uma outra empresa e roubava o cara para levar para outra aí as empresas começaram a falar para nós assim não é criar uma certificação num nível introdutório que aí a gente vai contratar as pessoas que tenham essa certificação para a gente poder formar as pessoas dentro da empresa e aí aqui a gente falou de PHP a gente falou de WordPress e tudo mais mas assim na base de tudo isso de software livre tem o Linux no Linux aí então eu só queria colocar esse dado aí para a Esther tipo eu que estou do lado aqui do LPI aliás o LPI não é uma empresa de venda de certificações o LPI tem a missão de melhorar esse ecossistema de software livre de conhecimento livre através do suporte às pessoas que estão nesse ecossistema por acaso a gente vive o nosso suporte para realizar a nossa missão são as certificações que a gente vende e estamos muito bem obrigado mas então só para colocar para a Esther quem tem uma certificação LPI é do mundo do software livre e a gente só vê crescer e nessa época de pandemia foi assustador a busca por pessoas que querem certificação para mostrar para as empresas que elas são do mundo de software livre então é fato se tu trabalha com software livre já te coloca na frente da pilha dos currículos para aquela empresa dentro do que tu falou César e também respondendo o Gui quando a gente coloca um arquivo no file server da empresa é como a gente colocar um código no repositório da empresa aquele arquivo ele deve ser da empresa se eu quero manter aquilo de alguma forma como uma licença livre para poder trabalhar aquilo em algum outro momento fora da empresa de alguma forma eu deveria desenvolver aquele conhecimento fora do file server da empresa isso então eu acho que isso daí é realmente uma falha de segurança dessa ferramenta proprietária no Nextcloud isso não acontece é software livre a gente pode auditar você em total controle dos arquivos que estão ali tem blog é uma ferramenta fenomenal é não é nem o caso que eu comentei aqui é que eu gosto de pensar sempre dos dois lados sabe é interessante é legal pensar assim é deixa eu perguntar ah software livre no Paraná eu ia só complementar ali eu ia complementar um pouquinho antes é que também tem que ver também o tempo a questão dos termos que é assinado com a empresa isso também porque às vezes é desenvolvido dentro da empresa com a máquina da empresa aí a pessoa quer levar para fora mas ela já assinou um contrato lá que não permite isso mas também tem um outro ponto ali não vai ser o código que vai fazer isso ser um sucesso da dinheiro ou não vai muito da estratégia de marcha e que nem ele falou do Facebook e do Orput a diferença que mudou foi a experiência do usuário no Facebook então não vai ser o código que vai ser ah vamos liberar isso daí o outro vai pegar pode não dar sucesso porque ele não vai fazer algo tão bom quanto ou não vai ser isso que vai modificar o teu código ou não então não tem muito eu não vejo assim um ponto que precisa ter essa segurança inteira em cima de um código eu queria perguntar sobre a uma lei que eu não sei se tem ainda acho que sim no Paraná no meio de estado desculpa eu queria estar mais por dentro mas não estou mas eu sei que tem uma lei que o Requião colocou que era que sistemas não sei se completo mas boa parte inclusive universidades estaduais só poderiam usar o sistema aberto e aí eu acredito que o Beto Rich estava tentando tirar mas acho que não conseguiu vocês sabem a respeito disso não né é coisa bem do Paraná pesquisar aqui sim eu não sei qual foi o desfecho disso mas faz total sentido de que se a empresa é pública o código tem que ser público não faz sentido algum investir dinheiro do povo em software proprietário eu estou entregando dinheiro do povo para quem não faz parte do povo se pegando acho que foi no Paraná se não me engano que estava falando essa mudança aí na lei quando a gente está investindo em software livre a gente está investindo numa economia local a gente está investindo numa empresa que é da cidade onde está contratando aquele sistema já quando a gente contrata algum software proprietário o dinheiro está indo embora a gente não está investindo na economia nacional de forma alguma sim mas eu não sei realmente em que pé ficou essa essa questão lá do acho que foi no Paraná até que estava rolando isso é no Paraná sim tem um link aqui eu vou colocar nos comentários deixa eu colocar na tela para o pessoal poder acessar para a gente vai ser muito grande é no Paraná eu sei que é o TFPR que faz com que o TCC seja um projeto open source é um ponto assim que eu achei bem interessante também o sistema atrás que eu estou sabendo o Requel coloca justamente ele destaca a economia obtida pelo governo com o software livre então além dos dados de o pessoal poder consultar ver o que acontece dentro do software por onde passa ainda a economia do dinheiro eu queria lembrei da urna agora mas acho que não vai dar tempo porque esse aí vai longe mas daria para fazer outra conversa dessa só sobre a urna verdade e aí você vai falar ainda hoje vou falar ainda mais tarde pelas oito horas vou trazer alguns temas sobre como que é começou o open source por que ele começou também um pouquinho sobre a diferença que ele faz no meio acadêmico como que utilizar o open source para evoluir na parte técnica tem ajudado e basicamente isso nada muito elaborado interessante acho que a gente podia pegar esses minutinhos sinais agora para o pessoal se pedir se quiser deixar algum recado alguma referência alguma coisa aí quer comentar então quero agradecer pelo convite eu adoro eu gosto muito mais de participar de painéis interativos do que palestrar não me importo também palestra eu acho importante se a gente pode contribuir de alguma forma se a gente tem uma história e pode falar para as pessoas a gente tem que também usar isso como uma forma de divulgar o conhecimento de maneira livre mas eu confesso que é num painel que eu acabo me educando e aprendendo muito mais e tendo a perspectiva de outras pessoas é interessante assim que até mesmo a interação com o pessoal que está assistindo as perguntas aí que vieram vou dar um destaque aí para a pergunta da Esther poxa é interessante assim o que nos faz pensar dentro de um painel que inicialmente e foi eu também achei legal apesar de a gente falar sobre bastante coisa a gente se manteve atento à questão das licenças e dos aspectos de software então só agradecer a vocês foi ótimo ter participado nessa tarde aqui com vocês podem me convidar mais vezes que eu participo sim obrigado ao Galvão que no fim intermediou esse convite aí foi ótimo um final de sábado aí excelente legal o Fernando Fabrício é um amigão meu ele faz parte da organização do Dev Paraná comigo também ele comentou ali que até usando hardware olha não entendi direito eu pedi para ele o que ele quis dizer alguém entendeu aqui é que ele estava falando sobre aquela questão do do Google Drive que eu comentei da propriedade do arquivo que está dentro do FileCF da empresa que ele está falando que a empresa as empresas normalmente têm contratos onde que tudo que você produz até mesmo usando o hardware e horário que você está trabalhando para a empresa ele é da empresa sim é isso mesmo fala é um ponto que eu acho um pouco delicado porque parte disso é também trabalho intelectual e também tem a minha autoria naquilo dali é um trabalho em conjunto eu não vejo assim que a empresa é capaz de tomar as minhas ideias a ideia é minha eu estou contribuindo ali para a empresa mas a ideia foi minha por isso que eu acho legal do software livre é que assegura essa a propriedade da ideia de cada um cada um que está contribuindo ali com a mini software tem o direito de utilizar aquela ideia para o que ela quiser isso é magnífico o projeto que eu fiz o workshop hoje à tarde entrou foi emerjado um pull request meu ontem cara é um projeto muito da hora sabe que eu uso bastante fico sempre muito contente quando entro com um pull request meu projeto grande sabe é bem legal quer quer concluir alguma coisa ou eu deixar uma mensagem beleza nos agradecimentos queria puxar novamente o gancho do que a Esther comentou sobre a facilidade de empresas que trabalham com software livre de contratarem análise é um técnico cooperativo que eu faço parte todos os nossos projetos eles estão abertos e quem quiser fazer parte da empresa pode mandar um pull request lá que com certeza a gente vai olhar com muito carinho vai ficar muito feliz e vamos querer conversar sim com quem mandar algum pull request achar dos projetos da empresa inclusive uma o mais novo sócio da da Liseotec o Vinícius ele o desafio que ele fez no processo seletivo que a gente fez para a entrada dele na cooperativa foi inclusive remunerado e com licença livre em breve a gente vai fazer integrar o que ele fez no processo seletivo na base de código da empresa e liberar para a comunidade que a gente tem que fazer alguns ajustes ali porque foi um desafio de processo seletivo e deixar aí a a dica para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais sobre cooperativismo sobre software livre é só procurar a Liseotec nas redes sociais vou mandar aqui no chat do youtube depois para vocês pegarem a gente tem um grupo público no telegram que entrou pode conversar à vontade e agradecer ao Galvão César William Ana e Gui pela oportunidade de estar interagindo com vocês o Galvão que me convidou para participar desse painel realmente painel é um negócio maravilhoso a interação é excelente muito boa César o currículo excelente bom só queria agradecer também a participação de todo mundo eu também assim como o César eu também sou fã de painéis eu acho que agrega muito para todo mundo e é isso pessoal boa noite muito obrigado pela participação vamos juntos Galvão quer falar hein opa então foi muito bacana participar aqui então muito obrigado Gui pela pela chance de poder participar desse painel eu gosto bastante também de participar de painéis assim porque mesmo quando o assunto deriva ele deriva para algo interessante quando você tem as pessoas certas então é bem bacana isso queria deixar um pequeno jabazinho se me permite mas eu prometo que não vai ser um jabá sem vergonha vai ter um link vai ter um link se liga então eu queria convidar a todos e a todas para participarem da 15ª edição edição de 15 anos da PHP Conference Brasil que esse ano vai ser 100% online devido ao que todo mundo já sabe e o link é o seguinte uma das keynotes vai ser uma palestra maravilhosa da Erika Heidt que se eu não me engano agora voltou para a Digital Ocean ela trabalhava na Digital Ocean antes se não me engano ela saiu durante um tempo e agora retornou a trabalhar dentro da empresa prometo que eu não estou inventando isso só para dizer que eu estou fazendo jabá tá então e essa palestra dela é absolutamente fantástica uma palestra chamada a arte de programar e vai ter muito conteúdo bacana mais de 45 horas de conteúdo então se puderem participar eu agradeço demais phpconference.com.br então obrigado desculpa pelo jabazão aí valeu pelo convite e é sempre um prazer participar a comunidade para mim nem é jabá né tudo junto comunidade pode falar do NSP também vamos falar do Dev Paraná é que tudo comunidade tem que participar já falei mais sempre do Dev Paraná também vou deixar dos pouquíssimos pontos positivos dessa pandemia tá sendo a gente poder participar dos eventos de todos os lugares do Brasil até não poder mais então a gente tem aí o Angular SP de São Paulo que agora é só evento online todo mês tem o Dev Paraná tem o Hacktoberfest tem phpconf tamo junto valeu Ana quer falar alguma mensagem aí bom eu vou voltar daqui a pouco né mais as 8 8 e 20 eu tô de volta com outra palestra então vou deixar a minha pra depois valeu gente abraço valeu pessoal abraço anão tchau 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 tchau